Primeiro, como vocês definem o que é o produtor executivo? Qual é esse ofício e a função desse cara que é tão importante? Bom, o produtor executivo é aquele que basicamente viabiliza os projetos. Ele pode ter algumas gradações de produção executiva que têm a ver também com a ideia de executive producer, que é o crédito americano, o entendido nos Estados Unidos, que é diferente, um pouco diferente do produtor executivo aqui. Mas as gradações vêm desde o executive producer, ou seja, o cara que inclusive traz os ativos, seja ele dinheiro, seja ele talento, seja ele roteiros, enfim, roteiristas, diretores e viabiliza o projeto até um outro ponto, que é o produtor executivo que é contratado para executar aquele projeto a partir do momento que está viabilizado. Então, tem algumas gradações de produção executiva. Tem o produtor executivo, por exemplo, que é da empresa já, muitas vezes é o próprio sócio da empresa, como o Julinho e eu, a gente faz esse papel várias vezes, ou quase sempre, mas muitas vezes também a gente tem a contratação de um outro produtor ou produtora executiva para executar aquele projeto. Então, a gente segue na cadeia produtiva toda, desde viabilizar, trazer a grana, enfim, colocar isso tudo junto e a gente segue com o projeto até o fim da vida dele, porque a gente tem que lembrar que um projeto praticamente termina a vida dele 70 anos depois de ser lançado. Então, tem toda uma gestão. E essa gestão toda é uma produção executiva, mas que normalmente fica dentro da empresa, porque, obviamente, nenhum projeto vai ter uma grana, uma viabilidade de contratar um terceiro para ficar o tempo inteiro gerindo. A gente até queria, não é, Julinho? Nossa Senhora, porque acaba sobrando no nosso polo essa vida infinita. Hoje estou lidando com o meu projeto de 2006, por exemplo. Semana passada fui discutir o projeto de 2009, que entrou numa janela e a janela mudou e os distribuidores ligaram. Logo, acho que isso é importantíssimo as pessoas saberem. Esse trechinho que você acabou de ver faz parte do podcast Backstage Audiovisual. Se você quer escutar o podcast nas plataformas de áudio, você pode acessar o link aqui abaixo na descrição ou você também pode seguir a gente nas redes sociais. É arroba Backstage Audiovisual. A gente está no Instagram e no Facebook. Até a próxima!